Relato de uma mãe que perdeu seu filho de 14 anos para o vício da babá eletrônica. iPad, celular, videogame, etc. É chocante, mas retrata a realidade de muitas famílias. Segure-se para ouvir 10 minutos de narração que com certeza fará você refletir e quem sabe salvar outros paulos e paulas. O nome do garoto aqui no vídeo foi trocado e a cidade onde mora. Este vídeo não tem fundo musical, ficando apenas o som do silêncio de vidas que partiram no mundo de compartilhamento, redes sociais, selfies e ciência altamente desenvolvida, mas onde os valores de família e temor a Deus estão espalhados no vento, adormecidos na bruma do tempo e livros hoje proibidos de serem consultados e colocados em prática, que se resumem em duas frases. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se o filho não tem limites, como ele será como pai? Texto de Divino Miguel Vamos ao relato da mãe Em 22 de maio de 2016, Paulo jantou, tomou banho, me deu boa noite e foi dormir. Quando foi meia-noite e vinte, acordei com o estrondo Paulo, meu filhinho lindo, com 14 anos, se jogou do décimo terceiro andar, interrompendo sua vida, destruindo para sempre a nossa família. Paulo era um menino normal, tímido, mas doce e inteligente. Tinha boas notas, tinha amigos, era amado pelas irmãs, por mim e por meu marido. Há dois anos, passo todos os dias e noites tentando entender o que aconteceu. Converso com médicos, terapeutas, educadores, pastores, descobri algumas coisas que quero compartilhar com todas as mães de crianças e adolescentes. Primeiro, que não sou a única. Nunca soube disso. Bauru, a minha cidade, é um dos maiores índices de suicídio do Brasil. A ponta da praia, bairro de classe média, onde moro, concentra grande parte destes números. O que está acontecendo com nossos filhos? Por que não sabemos de nada disso? Já que não pude salvar meu filho, quero tentar salvar outros filhos. Não desejo para nenhuma mãe o que eu vivo. De tudo que já pesquisei, o que ficou mais forte foi a má influência que os eletrônicos são na vida de nossos filhos. Tenho consciência que meu filho não se matou por conta dos eletrônicos, mas cada vez mais tenho a certeza que influenciou muito. Vamos aos fatos. Primeiro, meu filho estudava, fazia inglês, natação, tinha boas notas, achava que tudo bem ele ficar nos eletrônicos em seu tempo livre. Mas isso significava uma hora na frente da TV, umas duas horas entre videogame e iPad e em média mais uma hora ou mais com o celular. Médicos e psicólogos dizem que até os 14 anos as crianças devem ser expostas a uma tela por no máximo uma hora. Como se tornou tão normal que ele ficasse quatro vezes ou mais na frente de telas? Mas, não deixem, sejam chatas, briguem, mas ponham limites no uso. dois, recentemente a OMS classificou a obsessão pelos eletrônicos como uma doença mental. Todos esses games giram em torno do estresse. Sejam violentos ou não, o estresse, a ânsia, a angústia está em todos os jogos. Paulo, mesmo tímido, educado e doce, muitas vezes enquanto jogava mostrava-se agressivo, frio, obcecado. Nada podia atrapalhar-lo. Estes sentimentos são também os experimentados pelas drogas. São sentimentos que colaboram para o vício. Não à toa, os principais desenvolvedores de games da Califórnia não deixam seus filhos jogarem por muito tempo os jogos que eles próprios desenvolvem, justamente por saber o quão viciante nocivos são. Eles foram desenvolvidos para serem assim, para viciar as crianças para que elas não parem de jogar. Mas, não deixem seus filhos ficarem por tanto tempo jogando videogame. Me culpo todo dia por não ter insistido para que Paulo jogasse jogos de tabuleiro, perguntas, baralhos, etc. Até os nove anos, Paulo voltava suado da escola, no recreio, jogava futebol e brincava. Depois que ganhou um celular, começou a passar todos os tempos livres na escola, jogando joguinho em companhia de amigos. Cada um em sua tela, sem se movimentar, sem se olhar, sem discutir, sem interagir com nada. Mas, não deixem seus filhos levarem celular para a escola. Eu me arrependo todos os dias de ter dado um celular para Paulo quando ele tinha apenas nove anos. eu e toda a minha geração fomos criadas sem celular. Não sei porque achei que seria seguro que ele tivesse um. Quatro, quando Paulo fez dez anos, começou a ter frequentemente dificuldade para pegar no sono. Muitas vezes ele só conseguia dormir depois de uma da manhã, sem falar nos pesadelos que muitas vezes tinha, especialmente quando passava muitas horas no celular antes de dormir. Agora sei o quanto de estudos publicados existem associando mau sono, insônia e outros distúrbios do sono com as telas de celulares barra iPad antes de dormir. Mas, lembrem-se como éramos felizes lendo gibis antes de dormir. queria ter proibido Paulo de usar eletrônicos até três horas antes de dormir, sem me importar se ele reclamaria. Cinco, até os onze anos, Paulo gostava muito de jogar futebol. Era alto, saudável, mas com onze anos foi substituindo o futebol pelo FIFA. Nos últimos tempos, fazia apenas natação sem muita vontade. Suas horas de lazer eram quase sempre nós eletrônicos. Quando meu menino morreu, continuava lindo, já estava acima do peso, mas nunca tinha vontade de se exercitar. Mas, não deixem seus filhos substituírem qualquer atividade com outras crianças barra adolescente pelo celular ou iPad. Como disse, sei que não foram os eletrônicos que mataram meu filho, mas tenho certeza absoluta e os profissionais com quem falei concordam que eles contribuíram para todo esse quadro que se desenvolveu, sem o perceber. Os eletrônicos fazem com que crianças e adolescentes enfurnadas em um mundo virtual fiquem cada vez mais despreparadas para lidar com o mundo real. Não sabem ouvir, esperar, não sabem fracassar. Os eletrônicos, antes de qualquer coisa, nos distanciam dos nossos filhos. Talvez se ele não passasse tanto tempo em frente a uma tela, se conversasse mais comigo, com os amigos ou parentes, eu teria percebido que algo não ia bem. A verdade é que para as mães, os eletrônicos são uma mão na roda, nos ajudam, uma forma dos filhos ficarem silenciosos, entretidos, sem fazer bagunça, em segurança, sem que a gente tenha que fazer nada. Essa é a minha maior culpa. não conseguirei me perdoar por não ter enxergado tudo isso, por isso faço esse alerta. Gostou do vídeo? Compartilhe com amigos e parentes.